Música Olá, eu sou o Marcos, no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo do Conselho de Diversão Offline São Paulo 2019 Esse evento aconteceu no final de semana de 27 e 28 de abril, não sei que momento você está vendo na história da humanidade esse vídeo Mas foi nesse final de semana o Conselho de Diversão Offline São Paulo 2019 Evento organizado pela Geek Carioca, parabéns organização, evento de excelência Ano que vem, crescer mais ainda, mais ainda, horizonte, infinito e além, como diria o grande Buzz Lightyear Bom, pra quem não conhece, o Diversão Offline é um evento de board game, card game, RPG, jogos em geral Nesse evento você pode experimentar jogos, qualquer um dos gêneros, board game, card game, RPG Conhecer os desenvolvedores dos jogos, as editoras Você vai ver anúncios e lançamentos lá sendo feito no evento, você tem palestras, você tem premiações, você tem um monte de coisa acontecendo no evento Antes de falar um pouco mais sobre o evento, gostaria de agradecer todas as pessoas que me encontraram no evento Tiveram, separaram um tempinho pra vir lá dar um abraço, pra conversar um pouco comigo Gente, valeu, muito obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo pela atenção O evento é super corrido e eu sei que qualquer tempo é muito válido E despender um tempo comigo foi muito grato, muito grato mesmo Jogar comigo, bater um papo, o que for Até de repente comer ali alguma coisa, morder uma maçã, um pão lenguinho Porque o evento é tão emocionante que a gente esquece de sair de comer A gente esquece de se alimentar Eu comi um pão lenguinho no sábado e uma maçã no domingo O dia inteiro E é isso que foi Porque a gente fica que nem criança, né, quando chega no parque Ah, correndo de todos os lados, esquece que tem que se alimentar Senão você cai duro Então tô meio morto aqui, né No final do evento tava chovendo ainda, saí no meio da chuva Então, enfim, cara, uma loucura, tô meio emocionado Então vocês me desculpem com qualquer coisa Primeira coisa que você fala do evento é sobre os anúncios e lançamentos feitos durante o evento Eu separei uma listinha do que aconteceu E eu acredito que tenha tudo o que foi anunciado e lançado lá Então vamos lá Primeira coisa que nós temos é MeepleBR O que MeepleBR anunciou a Prehistory E interessante até porque o Prehistory tava numa cadeira, num canto Num lugar onde eles fazem entrevistas com o pessoal Tava numa cadeira, uma caixa de um jogo colocada ali Então se você não prestar atenção, você não ia notar que a caixa tava lá Então eu notei E quem me segue, né, quem segue o canal no Instagram Eu fiz live e postei fotos conforme eu fui vendo as coisas E fui anunciando a galera nos grupos e tal Além do Instagram Então se você não segue, segue o Instagram Porque essas novidades estouram sempre primeiro lá Não dá pra sentar, fazer vídeo e tal Não dá nem tempo A gente edita, põe um monte de coisa Você vai ver um monte de coisa ao longo desse vídeo Então não dá tempo pra fazer isso lá Mas no Instagram dá Então no Instagram a gente faz Então quem segue no Instagram Segue o canal no Instagram Que é arroba Sitegong Simples assim Você recebe suas novidades em primeira mão Beleza? Então o MeepleBR MeepleBR lançou, né Anunciou o Prehistory A Galápagos Tava com um instante bem grande lá Tinha um painel de cada lado da área de jogos De board game ali Com vários jogos anunciados Também tinha uma parte de vidro com vários jogos anunciados também Tá ok? A lista de jogos é imensa Então senta que lá vem a história O jogo anunciado foi O anúncio que eles tinham colocado antes Que era explodir a cabeça Gloomhaven Gloomhaven Uma mega box aí Tá ok? Bom, com o Clave Com o Clave a gente tem aí os anúncios Lançamentos são Cleópatra, Cidades dos Arquitetos Western Legends E Fórmula E Que é uma corrida de elefantes A gente tinha o Camel Up Que é a corrida de camelo Que tinha uma nova edição lá inclusive E agora também o Fórmula E Que é uma corrida de elefantes A Grock Que é a junção da Ludofi com a Mandala Estava lá com Anunciando e lançando Anachrony Jogo muito esperado aí Fuji Cryptid Que joguei Na noite do dia Magnestorm Koala My Little Sight E também eles anunciaram Quem viu aí nas redes sociais Acabou sabendo já Foi anunciado que a Kronos Agora vai se juntar também a Grock Então a Grock agora é a Ludofi A Mandala E a Kronos Beleza? Bom Seguindo aqui a gente teve a Bucaneiros A Bucaneiros anunciou O Fórum Trajano Inclusive o jogo tava lá Pra quem quisesse jogar Pedrão jogou Lá no dia Segundo o relato dele Ele curtiu bastante o jogo Né? Um historiador aí Vai curtir provavelmente o jogo Envolvendo Roma Calamity Games Anunciou Copenhagen Bastille E Skylands E por fim Pelo menos na minha lista aqui A Paper Games Anunciou Planet Oh My Goods Revolta em Longsdale Mark Stack Bandido Santo Domingo Undo Que são várias caixas de Undo Sherlock Express Walk Plank E o King Domino Duel Ok? Eu não lembro se é Queen Domino Já tinha sido anunciado não Mas tava lá também Eu tirei foto Tava no Instagram lá também Enfim Então Esse é o resumo dos anúncios E lançamentos Colocado lá Tá tudo ok? É isso aí Se eu esquecer alguns Vocês me desculpem Porque era uma correria muito louca A minha listinha aqui Talvez não tenha comprado de tudo Se eu esqueci Por favor Coloquem nos comentários Pra me corrigir Por favor Ok? Além dos anúncios E lançamentos A gente tem Uma série de De acontecimentos A gente tem uma área de protótipos Que você pode ir lá jogar Os protótipos São futuros jogos O pessoal tá desenvolvendo ainda Você pode sentar Conversar com eles Eles vão pedir uma opinião Sua Do que você achou do jogo Melhorias que podem ser feitas E tal No desenvolvimento É uma área muito legal De se ir Muito bacana A gente tinha nesse evento Trinta protótipos rodando Eu joguei alguns protótipos Então agora Eu vou falar pra você Que tá assistindo aqui O que eu joguei no dia E vai ter vídeo no canal Alguns jogos Eu consegui fazer uma filmagem De um pouco da partida Um pouco Serão uns 10 minutos Um pouquinho mais talvez Um pouquinho menos Dependendo do jogo Porque É questão espacial De tempo E de posicionamento De câmera E a câmera que eu tinha Uma DSLR Que filmou no máximo 12 minutos Então Enfim Eu vou ver como é que vai ficar Mas enfim Todos esses jogos que eu falar Vai ter vídeo Ou Um review Rápido Uma primeira impressão Com a mesa Junto com a mesa Ou só uma primeira impressão Que eu falei Do que eu achei do jogo Conforme eu joguei No sábado Eu joguei Sushi Rush Protótipo Board of War Tá Que é da Imagine Jogos Que vai ser lançado em breve aí Lebre e a Tartar da Uga Que é da Funbox Musashi Que é um protótipo A Frog's Tale Outro protótipo Cartógrafos Que foi lançado lá Pela Grok Games A Trondice Que é lançamento já recente Já tem um tempo aí Já da Meepo BR Parkour Protótipo Fall of the Ancients Protótipo Crypted E Between Two Seeds Eu joguei Mas não no Diversão Offline Porque no sábado De noite A gente saiu do Diversão Offline E a gente foi Lá pro Pra Encounter Encounter Que era uma loja De Board Games Tinha uma parte Com o restaurante Agora faz parte Do Coletivo Geek Que é uma casa imensa Que ela tem Na área terra Um bar Com loja de roupas De vestimentos diversos No primeiro andar Ela vende miniaturas Colecionáveis diversos Depois a gente tem Uma área de fliperama Muito maneiro Joguei muito fliperal Lá também Depois tem quadrinhos E no subsolo Você tem a área De Board Game Card Game Meu, muito bem organizado Tem um truck food Na frente também Comida muito boa Comi um hambúrguer De Falfala Enfim É um hambúrguer Vegetariano Porque eu não como carne Enfim E eu joguei Crypted Between Two Seeds Muito bons jogos Vai ter review Também aqui no canal Tá No domingo Teve Eu joguei O Boom do videogame Protótipo A Ira Dinossauro Que vai ser lançado E foi anunciado E vai ser lançado Pela Amigo BR Kickass Da Galápago E o Cone A52 Outro protótipo Tá Além disso A gente teve Várias palestras Eu não consegui Nenhuma palestra Nenhuma palestra Você encontra Vídeo de palestras Algum outro canal Com certeza fez A gravação dos vídeos Você procura aí As palestras que você vai encontrar Tá ok E no sábado A gente teve a premiação Ludopedia Eu vou falar sobre isso Num outro vídeo E no domingo A gente teve a premiação Do Goblin de Ouro Que eu vou mencionar No mesmo vídeo Então eu vou fazer um vídeo Depois aí Sobre as premiações Que rolaram Sábado e domingo Tá ok Bom gente Fica aí com um pouquinho Do que rolou no evento Tá E logo em seguida Você vai ver Eu fiz O vídeo de encerramento Então já vai estar aqui Você vai ver a conclusão No domingo lá Que eu fiz Conversando com o Bôscolo Que é o professor lúdico E o Zabuzeta Do Jogatina BG A gente conseguiu se encontrar No final do evento Então em seguida Você já vai ver isso aí também Tá bom É isso gente Fica assim então Beijo no coração E até a próxima Tchau 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 Sá Tchau Seis e cinco Da tarde Acabou o Diversão Offline Ainda está aqui Bastante gente Acabou o Diversão Offline Não sei para quem Eu estou carregando a mala Para mim acabou Mas eu estou indo embora Minha mala também Bom gente O que vocês acharam Do evento desse ano Sensacional né Gigantesco Faltou espaço Entre aspas Lotou Domingo agora tem gente, você vai ver, tem gente se movimentando, acabou o evento, tem gente ainda. O professor Lúdico fez um vídeo convidando todo mundo pra vir, lutou, cara, não tem como. Fica essa verdade, toma essa verdade na cara, Brasil. Você sabe que eu fiz o vídeo depois que eu fiz o seu, né? Pê caralho, eu vou fazer um vídeo convidando depois que eu fiz o vídeo do Lúdico, que eu fiz um vídeo também, mano. Em comparação ao ano passado, o que vocês acharam? Ah, superou. Muito melhor? Superou. O evento tá no mesmo local, eles tiraram uma parte que era de alimentação e colocaram mais editoras, né? Mais espaço. Então, organização da hora, assim, o pessoal da Carioca Geek mandaram bem de organização. Palestras interessantes, tudo bem organizado, assim. Faltou algumas, teve algumas editoras que ficou de devir, sabe? Ficou de devir, não veio. De devir, não veio. É, ficou de devir, mas não veio. Não, e tem mais ainda, nesse evento de agora, 2019, veio muito mais gente de fora, cara. Veio, sim. Veio muito mais colegas que faziam aí dois anos, três anos que eu não via, e alguns que eu nem conhecia. É, tá atrás da câmera, esconde, fugiu ali. Eu vi, teve gente que veio do Nordeste, do Nordeste pra cá, pra vir pro São Pares. É, cara. É impressionante. Impressionante. É, assim, vocês acharam que retirar a alimentação foi uma boa, então? Pra aumentar o espaço de jogo. A região é boa, de alimentação, pelo menos essa parte, assim, não tem o que falar. Tipo, ninguém falou, nossa, foi punitivo sair. Se você quiser entrar com o elemento... Ah, aí é do lado, né? É do lado, exato. Vocês comeram? Comeram, sim. Você comeu? Eu não comi. Comer pra quê, meu? Não, aí, ganhamos 20% de conto. E uma coisa que vale a pena falar pros ouvintes aí, né, do Gong, né? Pra todo mundo aí. É o seguinte, quem entrou aqui, ganhou essa fitinha aqui, né, essa pulseira, e ganhou, por exemplo, aqui do lado, aqui, uma padaria sensacional aqui, 20% de conto, velho. Porra, não sabia, mano. Caralho, vou pra lá comer, então. Vou pra lá comer, velho. Não sabia. É bom pra caralho. É, cara, nossa senhora, me enchi lá. O que vocês acharam dos anúncios e lançamentos aqui? Anúncios, vai, anúncios. Vocês acharam dos anúncios. Gloomhaven, pronto. É o que você quer que eu fale? Resume a Gloomhaven, né? Olha o microfone tá aqui, porra. Gloomhaven, olha aí. Quem esperava isso, cara? Não, né? E a gente começou uma treta louca no... Na sexta-feira. Na sexta-feira, no grupo do Telegram do Jogatilha BG, começou uma loucura de falar que é Gloomhaven. Eu achava que era o Memória 44, também. Eu achava que era o Star Wars All The Ring. É, tava nessa também. E tem mais uma coisa também, se você me permite falar aqui. Pode falar, com a vontade. Pô, esse evento aqui... Sabia que teve um corte, cavou o cartão, memória, a gente conseguiu gravar um áudio. Conversando com o organizador lá, mas... Estudamos a pauta de novo. Enfim, voltamos aí de novo a questão. Qual é do jogo lá? Então, melhorou tanto o evento que eu até recebi um jogo, ops, pro Projeto Fora da Caixa, né? O Thiago me doou hoje. Então é que lançado a mais um jogo aí, ó! Vamos explorar os mares, que o Magic Games fez um jogo da hora demais. Sensacional, cara. Bacana, bacana. O único lançamento que teve aqui hoje, pela gente, foi o Vast, é isso? Vast, cartográficos... Não, a cartográficos é legal, hein? Eu gostei, você doado ou não? Não joguei, mas o Jorge Adam... Eu joguei o cartográfico, muito legal, hein? Tem mais uma coisa também, teve a confirmação do D5, cara. Ah, verdade. Pô, eu vi como os caras estão traduzindo, eu já aprovei. Gostou? Gostei. Vai ter aquelas confusões de habilidade com não sei o quê, que bate com não sei o que lá. Vai estar tudo certinho. Diferente, bem diferente. Vai melhorar a vida do mestre. Ah, caralho. Isso aí. Bom, o evento foi show, cara. Isso aí que tem que falar, show, projeirinho. Pro ano que vem, o que a gente pode esperar pro ano que vem? Só não foi melhor porque ele me entrevistou, né, mano? Aí não acabou o evento ainda. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Pro ano que vem, o que vocês esperam pro ano que vem? Eu, de novo. Essa é a coisa que eu espero mais, assim. Eu vim de novo, aproveitar o carinho da galera, mas brincadeira. A primeira parte, crescimento, né? E público novo. Não só os mesmos de sempre. É bom que tenha os mesmos, porque a questão de... A gente tem que consolidar o hobby, mas ter público novo, conhecendo esse mundo de board games, é a melhor coisa de todas. E outra, né? Tem o do Rio de Janeiro ainda. Tem. Esse ano tem o Rio de Janeiro também. É, porque esperto aí, galera. Perdeu aqui, vai pro Rio, pô. Sim, tem essa também. Eu acho que ano que vem, você vai ter que consolidar um espaço maior, já. E aí vai ter um problema grande em São Paulo. Não, porque a cada ano, cara, tá aumentando muito os gamers, os jogadores de board games. Ano passado, aparentemente, o público foi de 5 mil. Eu não duvido que esse ano tenha sido entre 7 e 8 mil pessoas, cara. Ah, sim. E esgotou. Foi muito, é, então. Pois é. Só de saber esgotou, a gente já sabe quantos foram, na verdade, né? Não, e ele já tem uma ideia agora de quantas pessoas poderiam ter sido. Entendeu? Se fosse maior, se tivesse mais ingressos e tal, guarda, entendeu? Então, já vamos ter uma ideia de ano que vem. Peraí, tem um grande negócio de ingressos depois, né? Pessoal pegou não podendo vir e vendendo ingressos depois de tentar entrar aqui, né? Isso é verdade. Pessoal ficou realmente correndo atrás de que não ia entrar com um fervor, né? Um alvoroço de galera vir pra cá, né? Com certeza. Foi muito legal, né? Muito legal, cara. O que vocês mais curtiram? O top na balada ou o evento? O top na balada? É rever os amigos, cara. Rever os amigos? Não tem preço. Claro que são os jogos, mas a ideia do jogo é o quê? Interação social, interação com os amigos. Fácil, fácil. Pô, cara, jogar com você, né? Pra galera que a gente só vê no vídeo, só fala pro Telegram, WhatsApp, é animal, né? E outra coisa, cara, que a gente tá esquecendo de falar. Os protótipos nacionais elevaram o nível novamente, né, cara? Foram pelo menos 30 protótipos aqui hoje. Pelo menos 30. E ótimos, não é? Sim, muito bons. Bons. Sim. Bons. Olha, o que eu mais gostei, que posso falar? Pode falar. O que eu mais gostei é o... O bom do videogame. O bom do videogame, cara. O bom do videogame, legal. E também do André Terui, lá que a gente jogou, esqueci o nome, lá. Quer te cortar lá. Ah, esqueci. O Musashi. O Musashi é bom. Muito bom, muito bom. Eu queria jogar, mas o Dungeons & Drawing, do Leandro Pires, legal. Muito, muito divertido. Um de cinema que também tinha, que é muito legal. Na verdade, todos eles são legais, né? Eu joguei lá na Lula & Zab, joguei o Parkour, gostei bastante. E joguei o Sushi Rush, porque eu chorei dar risada, cara, muito bom. Ah, aquele, nossa, muito bom. Deu, de palitinho, de ficar pegando o negócio. Tem vídeo, vai ter vídeo no canal. Eu gaguei essa, leva pro Além do Muro, pelo amor de Deus. Cara, bom. É isso, gente. Algum recado, mandar um beijo do coração pra Xuxa. Beijo pra minha esposa, meu filho, tá jóia. Beijo pra todo mundo. E pra todo mundo que segue o Gong aqui. É, o professor, o que você vai tirar VG, Gong, Gongcast. Conheça essa mídia maravilhosa de podcast, cara. Vai ter que ter não solto o vídeo, mas assiste lá, curte. É isso aí, gente. Beleza? Beleza. Valeu. Valeu, Zabu. Valeu. Valeu. Valeu aí também, ó. Para da câmera, valeu. Valeu, Jovem, valeu, Jovem. Aê. Isso aí. Valeu, obrigado, gente. Valeu. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma